A propaganda ou qualquer tipo de promoção comercial de cigarros é proibida aqui no Brasil. Mas podem ter pessoas descumprindo a lei. Após denúncias, a Anvisa vai investigar propagandas que teriam sido realizadas por promotores de eventos e fabricantes do produto em lugares como festas universitárias. Segundo a agência, do ponto de vista da saúde pública, a utilização de estratégias de marketing desse tipo são uma ameaça, pois podem atrair o público jovem para a iniciação e estímulo do consumo do cigarro. As multas para quem for pego descumprindo a lei podem chegar a 100 mil reais.